Olá, seja bem-vindo a mais um Bande Eleições. Se você também é da mesma época que eu, você lembra que quando a gente vai chegando perto das eleições, principalmente eleições municipais, a nossa maior preocupação é dar uma olhada no histórico do nosso candidato, ver o que ele fez no passado, se tem um passado idôneo, se foi bem quando ele estava no poder, só que ultimamente uma outra preocupação despontou no horizonte, preocupou inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, o uso de inteligência artificial, as chamadas deepfakes e fake news. E para falar sobre esse assunto que é espinhoso, mas gostoso de debater, eu tenho dois convidados muito gabaritados. Primeiro, aqui do meu lado, o Carlos Afonso Souza, que é professor da Faculdade de Direito da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também presidente do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. E ao meu lado, aqui, Alessandra Maia, que é cientista social da PUC do Rio de Janeiro. Também seja bem-vinda, obrigado por participar do Bande Eleições. Obrigada pelo convite, boa noite. Gente, que tema bom de falar, né? Antes mesmo da gente começar o Bande Eleições, a gente já estava em vários debates em relação, primeiro, o uso da inteligência artificial, que já é uma realidade, não dá para a gente fugir disso, a gente tem visto nos últimos pleitos fora do país também, e agora nas eleições municipais. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também traz a deepfake, as fake news, que vão ser feitas com o uso dessa ferramenta. Então, vamos primeiro fazer a diferenciação. O que é inteligência artificial que nem sempre tem a ver com deepfake e nem sempre tem a ver com fake news, né? Quem quer começar com isso, com essa missão? Ah, com excelência. Ah, primeiras damas. Você vê, Alessandra? Então, eu acho que é basilar para a gente pensar, é trazer a questão da desinformação. Então, porque fake news não é notícia, né? Ela nem a deepfake também e, ao mesmo tempo, são tecnologias que são instrumentos políticos. Ou seja, se a gente relembrar nas últimas eleições, uma das figuras, por exemplo, a Manuela D'Ávila, ela foi absurdamente atacada na internet e vídeos que são criados, que muitas vezes a gente conhece, porque, ah, tá vendo aqui? Você pega a pessoa, um vídeo de qualquer pessoa e você põe palavras na boca dessa pessoa que essa pessoa nunca falou. Descontextualiza o vídeo. Não, descontextualiza e transforma, né? A Iá, ela é tão poderosa nesse sentido que você vê a pessoa falando, né? E, óbvio que vão haver graus, então vai haver algo que é especialmente delicado e bem feito e, por outro lado, algo grotesco. Mas, ao mesmo tempo, isso, numa eleição municipal, tudo é jogo, né? A eleição municipal é a eleição da paróquia, é a eleição do bairro, é a eleição que também traz essa, como eu diria, uma voracidade, que é diferente, é óbvio que há polarização, que existe a polarização nacional, mas como ela se concretiza nos bairros, nas localidades, é algo que ganha uma nova conjuntura, digamos, na eleição municipal e que é fundamental depois para os apoios para a sequente, que é a de presidente e de governador. Então, não nos enganemos, as eleições municipais são momentos aonde o futuro político do país também é decidido ali na conversa da sua igreja, na conversa do seu clube, na conversa da praça, dos bares. Então, acho que isso é algo que a gente tem que ter em mente. Carlos, quer acrescentar? E uma coisa que é interessante, quando a gente pensa na eleição municipal como uma eleição paroquial como uma eleição que olha para um grupo menor de eleitores do que, por óbvio, uma eleição presidencial, a gente pode achar que essa necessariamente é uma eleição que ela é mais rudimentar, mais simples, consequentemente menos tecnológica. Ledo engano. Toda vez que o Brasil se reúne para participar de uma eleição, a gente tem uma certeza, essa será a mais digital das eleições. E sempre é assim. A cada dois anos, a tecnologia dá saltos. E, consequentemente, a propaganda eleitoral, o jeito pelo qual o eleitor se informa, a maneira pela qual a campanha constrói os seus materiais, tudo isso passa cada vez mais pela internet, pela tecnologia. E nessa eleição especial, inteligência artificial ganha um lugar de destaque. Mas é importante dizer, inteligência artificial, ela não vem apenas para desinformar, para criar vídeos adulterados. Inteligência artificial é o que está embarcado no seu celular, que faz com que você ache o melhor caminho no trânsito em aplicativos de mobilidade. É a inteligência artificial que seleciona o que parece mais interessante no feed de uma rede social, ou que diz quais são os vídeos relacionados a outros vídeos que você já assistiu. Tudo isso é IA. Tudo isso é inteligência artificial. Mas quando a gente passa para falar de eleições, acaba ganhando muita atenção a ideia de usar inteligência artificial para maquiar a realidade. para criar fatos que nunca aconteceram e botar na boca de candidatos e candidatas coisas que eles jamais falaram. Aí a gente está no deepfake, em que você acaba inserindo o rosto de uma pessoa num corpo que não é dela, fazendo com que alguém esteja em algum lugar no qual ele nunca esteve. Então acho que é importante fazer essa diferenciação. inteligência artificial não vem apenas para causar danos, mas quando a gente fala de deepfakes, são essas adulterações da realidade que podem levar a enganos, que podem levar a uma situação de desbalanceamento do pleito eleitoral. A gente está aqui para pensar como isso, tudo que você acabou de falar, Carlos, vai impactar nas eleições municipais. Para isso, eu imagino que devemos olhar para trás, o que já temos até agora e já é bastante coisa, a gente tem que olhar para as eleições lá fora, a gente tem o caso do Biden, foi recentemente um áudio com uma suposta voz de Joe Biden, como se ele estivesse falando para os eleitores republicanos não saírem de casa, enfim, para votar durante as prévias nos Estados Unidos e a gente também já tem casos aqui no Brasil também de uso de imagens manipuladas por IA para falar de um candidato ou de outro e punições. Mas, por enquanto, diante do que a gente tem, o que a gente pode esperar das eleições municipais? Será que a gente não está com um cenário diferente, já que a gente tem umas eleições presidenciais, é mais polarizada, é diferente? Como é que vai ser no municipal, hein? Então, se eu pudesse dizer, eu acho que a gente pode esperar tudo, porque a gente corre atrás. Então, e são coisas um tanto aleatórias do ponto de vista, se a gente pensa o Pix, né? Eu costumo, eu tenho muitos alunos estrangeiros e eu falo assim, no Brasil é inimaginável a gente pagar uma conta pelo correio, né? Quando você vê no exterior, as pessoas têm uma tal confiabilidade que elas pegam um cheque, põem o cheque no envelope e pagam a conta pelo correio, elas votam pelo correio. E aqui no Brasil? Simplesmente não vai acontecer por conta da nossa história, da nossa cultura, enfim, não é uma questão de ser melhor ou ser pior, é questão de chegamos na urna eletrônica. Por que chegamos na urna eletrônica? Porque tivemos cronicamente ao longo do tempo problemas de fraudes. Por que temos hoje a regulação que temos? Porque fomos massificados no WhatsApp em 2018, depois em 2022 novamente fomos mais uma vez, tivemos mamadeiras e toda sorte de campanhas difamatórias. Então, o que acontece é a legislação, a ciência política, a gente se debruça, o direito, a gente se debruça sobre as coisas que vão acontecendo. Mas certamente, eu fico até assim pensando, além da memificação, que a memificação é ótima, então, memes, agora já tem um meme, tem o Haddad que virou Tax Dead, enfim, mas por quê? Porque a internet, para além da IA, a IA também é algo que é mediado pelo agente humano. Sim. Então, ela vai ter esse componente de algo que está em jogo na sociedade, que em alguma medida vai ser disputado na internet através da tecnologia. Então, também acho que vamos nos surpreender e vejamos o que vai acontecer. A Alessandra falou em relação ao Brasil sair na frente em vários assuntos quando se trata de tecnologia e quando se trata também de pleito de eleições. E a gente saiu de novo na frente, em fevereiro, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu regulamentar o uso de inteligência artificial durante as eleições. Para isso, elencou 12 regras. A gente vai falar um pouquinho sobre essas regras e eu peço para o Carlos, para a gente traçar aí o que o TSE pensou, qual foi o debate para criar essas regras. Primeiro de tudo, não pode a tal da deepfake. Não, não pode a tal da deepfake. E acho que para deixar bem claro alguns dos pontos principais da resolução do TSE sobre propaganda na internet. Primeiro, um olhar sobre o que é inteligência artificial. Então, toda vez que a campanha se utilizar de inteligência artificial para criar um vídeo, uma foto, um conteúdo de maneira a alterar a realidade, isso é importante dizer, porque a gente vai usar a IA para tudo, para melhorar a qualidade do som de uma determinada gravação. Para isso, está tudo certo. Mas se você usar para alterar a realidade de maneira significativa, vai ser preciso que você crie uma identificação. Ou seja, toda vez que eu utilizar a inteligência artificial para criar um conteúdo de maneira significativa, eu tenho que dizer que esse conteúdo foi feito através de inteligência artificial. Então, a primeira questão que aparece muito claramente na resolução do TSE é essa etiquetagem, rotulagem de conteúdos criados por inteligência artificial. Obviamente, o TSE, então, decidiu regulamentar. Tem aqui as leis. As regras são essas. Só que vai caber a cada juiz das comarcas regionais decidir em relação ao que acontece ali dentro da sua região. E é aí que demora a confusão, porque o entendimento de um juiz pode ser totalmente diferente do outro. E eu acho que esse vai ser um dos pontos mais importantes dessa eleição. Porque, diferente da eleição de 2022, muitos debates que nós tivemos sobre redes sociais, remoção de conteúdo, eles estavam centralizados na figura do TSE. Porque os grandes casos eram casos que diziam respeito ao conteúdo da disputa presidencial. Agora, como a gente pulveriza nas disputas municipais, nós temos os juízes eleitorais na ponta, aplicando a resolução do TSE. Então, de certa maneira, a gente imagina que nós vamos progredir para uma certa harmonização. Mas essa harmonização não vai existir na largada. Então, quando começa o pleito eleitoral, a gente vai começar a ver muitas decisões espalhadas que vão oferecer interpretações diferentes sobre essa resolução. E, em especial, lembrando que essa resolução também traz um dispositivo que responsabiliza as redes sociais caso elas não removam conteúdos que sejam de discurso de ódio, que impliquem em desafios a integridade do processo eleitoral, que promovam ataques a candidatos. Então, tudo isso faz com que o juiz eleitoral, na ponta, vai decidir se aquele conteúdo foi removido ou não foi removido, deveria ser removido ou não deveria ser removido. E isso pode levar a situações de responsabilidade das empresas. E a gente vai ver essas decisões aparecendo de uma maneira bastante importante nessas eleições. Nos últimos meses, a gente já teve seis tribunais regionais que decidiram, então, em relação a casos de deepfake com base nessa regulamentação do TSE. Gente, o papo está muito bom, mas a gente precisa dar uma pausa, tá bom? É rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre deepfake, fake news e uso de inteligência artificial nas eleições municipais. O Banco de Eleições está de volta com o debate acalorado sobre uso de inteligência artificial nas eleições municipais. Já falamos sobre deepfake, já falamos da diferença entre o uso da inteligência artificial e o que não pode fazer com essa ferramenta. E antes da gente ir para o intervalo, a gente estava falando sobre as atribuições dos juizados, dos tribunais regionais, na hora de pegar toda essa regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral e decidir em relação a casos específicos ali das regiões. Isso vai dar um bafafá, eu imagino, né? A gente já estava aqui conversando sobre isso. A Alessandra levantou algumas possibilidades também, né? Exatamente. Uma das coisas é esse processo de, vamos cunhar, judicialização da política digital, né? Porque é um processo que até o saudoso professor nosso, sociólogo, professor Werneck Vianna, fala sobre a judicialização da política, foi meu orientador. E quando a gente se depara com essa situação, a gente percebe, por um lado, que você tem uma demanda, que é uma demanda da sociedade, ou seja, que estava prevista no intérprete da Constituição, de que a sociedade precisa limitar os abusos que podem acontecer pela rede social, ou através, ou mesmo mediado pela inteligência artificial. Por outro lado, na concretização da garantia, de que você não seja molestado pelo seu WhatsApp, de que você não seja molestado, né? Sim, porque é uma informação não solicitada, né? Então, quando você fala de deepfake, ou fake news, é algo não solicitado que você recebe, de forma massificada, e que gera muitos problemas e ataques persecutórios. Esses ataques persecutórios, eles podem acontecer tanto em relação às pessoas que estão concorrendo na política, como em relação ao próprio tribunal. Ou seja, no caso do Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo foram alvos nas últimas eleições. E agora, imagina-se que com essa pulverização, isso possa acontecer também com os tribunais regionais. E esse juiz é meu vizinho, né? É isso. É uma proximidade muito grande, muitas vezes conhecidos das regiões, das cidades e dos políticos que atuam ali naquela região também, né? E isso muda de maneira muito importante a forma pela qual as próprias narrativas, os ataques, a criação de conteúdo com inteligência artificial, vai acontecer. Porque esses conteúdos vão refletir histórias que são locais, que são histórias que às vezes não são tão conhecidas quanto as grandes narrativas, os grandes debates de uma eleição presidencial. Os candidatos não são tão conhecidos quanto os candidatos de uma eleição para presidente. E isso gera dois desafios. Tanto para quem julga esses casos, entender do que se está falando, mas também, se a gente está falando aqui de rede social, eu acho que vale a pena a gente se colocar também no papel do moderador de conteúdo de uma rede social. Porque quando a gente fala de Lula e Bolsonaro, a gente já entende mais ou menos quais são os campos semânticos, quais são as discussões, quais são as narrativas. Mas quando é a prefeitura da cidade X com o candidato A e B, eles não são conhecidos de quem está moderando conteúdo numa empresa de tecnologia de rede social. Então, se tem uma acusação, fulano foi condenado por corrupção, foi mesmo. Que processo foi esse? A gente nunca ouviu falar desse processo. Então, isso gera um desafio tanto para quem julga esses casos de desinformação, de ataques, como também para quem modera conteúdo nas redes sociais. E aí fica a dúvida. O que a pessoa que vai moderar conteúdo nas redes sociais vai fazer? Vai procurar investigar? Não tem tempo para isso. Ou ele vai derrubar esse conteúdo para não ter problema, ou ele vai deixar no ar e aí corre o risco da empresa ser responsabilizada por conta da nova resolução. E qual tempo que essa Big Tech, essa moderadora, tem para retirar esse conteúdo do ar? E a gente tem visto que às vezes isso demora, às vezes falta uma certa boa vontade de algumas empresas, e a gente vai ter uma série de decisões judiciais. Porque se a gente já tinha um volume muito grande em eleições presidenciais, imagina agora com todos os municípios, todo mundo votando. Como é que vai ser isso? E aí aplicando o pioneirismo do Brasil, a gente está falando tanto do pioneirismo do Brasil em tecnologia e em eleições, a gente também tem o pioneirismo das duas horas para retirada de conteúdo, que acabou sendo imposto na última eleição, numa alteração das normativas do TSE. Vamos ver como é que isso vai se desempenhar na eleição desse ano. E acho que a gente tem um ponto de atenção aqui, que é, por um lado, um prazo rápido dado pelas decisões para remoção de conteúdo, mas por outro, um fato novo dessa eleição, é que a gente tem uma rede social detida pelo Elon Musk, no caso do X, que é uma rede social em que você tem um dono dessa rede, que se mostra já ali com uma inclinação política muito clara, e que inclusive fez postagens contrárias ao TSE. Então, a pergunta fica se essa rede social vai cumprir no prazo assinalado nas decisões judiciais, e a pergunta subsequente, quais são os efeitos de um eventual descumprimento. E no caso dos candidatos, essa responsabilização está definida também na regulamentação. Essa pessoa, o candidato, ele pode responder por abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, pode ter a candidatura e até o mandato caçado. E aí, prisão também, gente. De dois meses a um ano. É bastante, né? Não dá pra brincar. Agora, uma coisa que a gente costuma perceber é que não importa a qualidade, muitas vezes, de que esse material se vale, se ele, de alguma forma, está alinhado com a narrativa que eu já tenho, ele está valendo. E aí, se a gente faz deepfake, não precisa nem ser a melhor de todas. Mas se, de alguma forma, está alinhado com a minha narrativa, eu vou começar a compartilhar. A gente tem visto isso com fake news, não só com o uso de inteligência artificial. E aí, professor, eu queria saber o seguinte. A gente, as IAs e a deepfake, ela tem um poder de persuasão muito grande de fazer a pessoa mudar de lado. Ah, eu sou lado A, eu vou pro lado B. ou ela vai atingir principalmente os indecisos. E mais, como é que vai ser isso? Ela vai também, se alinhou ao meu discurso, eu nem quero saber se é deepfake, se é fake rasa, eu quero mais a compartilhar. Como é que vai ser isso? Então, né? A gente costuma dizer que o Brasil não é pros novatos, né? A ciência e a política, né? A política no Brasil, ela nos desafia. Eu acho que a gente vai perceber, né? Quando a gente olha, as pessoas, elas vão aderir, muitas vezes, a discursos, não necessariamente porque elas concordam com tudo o que um determinado candidato manifesta, mas porque elas têm certos valores aos quais elas têm adesão. Então, eu acho que isso é muito importante porque uma das engrenagens, muitas vezes, quando você vai analisar o processo do que é chamado de fake news, ele se baseia em um determinado conjunto de valores que visam a alcançar determinados públicos. Por outro lado, eu também gostaria de chamar a atenção que eu não, eu como analista, acho muito, não concordo em considerar que o eleitor, ele não sabe votar. Então, e eu acho que isso dialoga muito com a provocação da tua pergunta. Ou seja, as pessoas recebem esse material, mas as pessoas, às vezes, elas têm um posicionamento com valores que elas consideram não negociáveis e que elas vão usar aquilo ali. Então, assim, olha, é isso mesmo que eu quero, então eu vou repassar isso aqui, porque mesmo sabendo que não é verdade, eu acho que, eu quero mais é que esses outros aqui não ganhem, porque não é isso que eu quero para mim. Então, o que a gente vê na pesquisa, porque a pesquisa que a gente fez foi de 2022, então a gente tinha os dados agregados e a gente fazia a nuvem de palavras a partir dos twitters, no antigo Twitter, né, que agora é o X. Mas quando a gente chega agora, que a gente está agregando lá mais de 80 milhões de tweets sobre Bolsonaro e Lula, a gente consegue ver que você tinha lá nas nuvens de sentimentos, neutro e positivo, então, tweets neutros e positivos, ao final da eleição, eles, o Lula obteve na rede, em geral, impressões de linguagem a respeito dele, do neutro, com linguagem neutra e positiva. O que significa isso? A diferença foi pouca no agregado entre o Lula e o Bolsonaro. O que significa isso? Significa que exprime um pouco o mood, né, assim, o sentimento geral estabelecido. Eu acho que isso é interessante pensar o seguinte, porque é uma eleição marcada, muitas vezes, por discurso de ódio, mas, ao mesmo tempo, o que prevaleceu, o que as pessoas consideraram e que foi definitivo para o voto delas, também pode se encontrar na rede, que é o discurso positivo e neutro, do ponto de vista da agressão, como aquilo que o eleitorado escolheu. Isso não quer dizer que não tenha pessoas que referendam um discurso violento. Então, essa tem que ser a tensão, né, porque eu acho que isso se replica nos municípios, apesar de ser de uma forma muito diversa. Aí, vamos lá, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que nas eleições municipais você corre risco de vida. Então, a gente já teve vereadores, vereadora, né, Marielle, assassinada. A gente teve vários pré-candidatos agora na Baixada Fluminense também. Pois é, então, assim, Então, digamos que a justiça eleitoral aqui, né, ela vai ter essa questão, por exemplo, de uma ameaça de morte no Rio de Janeiro, quando você pensa em Rio de Janeiro, né, ela é algo que vai precisar de coordenação nacional. Então, acho que é um desafio também, do ponto de vista do Tribunal Superior Eleitoral, coordenar essa burocracia. Porque, no final das contas, a atuação dos juízes regionais, ela é uma instância burocrática que pode ser, que deve ser coordenada. Como o Tribunal Eleitoral, ele age de dois em dois anos, na verdade, então, de forma sistemática, ele também se organiza para esse momento. Então, questões como problema de votação que a gente já tem, né, então, se a gente lembrar, nas últimas eleições, assim, sessões eleitorais muito cheias, né, todas essas questões, elas são mobilizadas para a desinformação. Quando a gente consegue, quando o TSE e agora os juízes conseguem identificar de onde partiu esse material, a gente consegue culpabilizar alguém, responsabilizar alguém. Agora, eu fico imaginando que todo mundo hoje, praticamente, todo mundo é muita gente, mas a grande parte das pessoas já usa algum tipo de inteligência artificial. E pode fazer uso disso para prejudicar o candidato rival. E como é que faz para identificar que partiu, né, da Dona Maria ou do seu João, que nada tem a ver, pelo menos diretamente, com essa corrida eleitoral? E, Atos, me parece que esse ponto é fundamental. A gente pensa em deepfake, inteligência artificial, como sendo algo muito sofisticado, que precisa de enorme poder computacional para você conseguir botar a cara da pessoa num corpo de outra, ou fazer ali uma manipulação de áudio. e isso não é verdade. Essas ferramentas estão embarcadas nos celulares, em aplicativos que você pode baixar nas lojas de apps dos mais diferentes sistemas operacionais. Então, isso está acessível. O que é importante que a gente entenda é que a resolução do TSE, grande parte das vezes, mira nas campanhas, nos candidatos, na fala oficial de formação da propaganda eleitoral. Mas é importante a gente entender que, com internet, com inteligência artificial, o eleitor saiu da arquibancada. O eleitor não é mais um espectador. O eleitor quer jogar. O eleitor quer participar do debate. E, de certa maneira, as redes sociais e a inteligência artificial são ferramentas para que o eleitor participe do debate, participe da disputa. E isso pode acontecer através de uma discussão nas redes sociais com bons argumentos, ou isso pode acontecer através da manipulação de imagens, de vídeos, para atacar, para ofender, para dissimular. E eu acho que é esse o contexto das eleições de 2024. Mas também é importante dizer, cada um de nós tem um dever cívico nessa conversa. Encontrou um conteúdo que é manipulado, denuncia na rede social, conhece a pessoa que compartilhou, vai lá e diz para a pessoa. Cara, isso é falso. Até porque a gente pode chegar na véspera das eleições e ter lá um vídeo de um candidato que está bem cotado nas pesquisas, falar, eu estou desistindo, eu vou apoiar o fulano, eu vou apoiar a fulana. E se isso aparece na boca da eleição, o tempo para você desmentir, o tempo para você chegar nas pessoas que foram afetadas por esse vídeo, ele é muito reduzido. Temos muito trabalho pela frente, nós jornalistas, deu para vocês perceberem, porque tem que procurar uma fonte confiável na hora de consumir conteúdo e principalmente de compartilhar conteúdo. E aí sim, a imprensa tem um papel essencial nisso tudo e muito trabalho também pela frente. E eu queria agradecer porque vocês também vão ter bastante trabalho pela frente também. Então, eu queria agradecer primeiro o Carlos Afonso, Carlos Afonso Souza, presidente do Instituto de Tecnologia e Sociedade e também professor da Faculdade de Direito da UERJ. Muito obrigado, viu? Prazer, Edson. Até a próxima. E aqui conversando com a gente também a Alessandra Maia, que é professora de Ciência Social e Política na PUC do Rio de Janeiro. Isso, queria inclusive agradecer e mandar um abraço pro meu grupo de pesquisa na memória PUC Rio, né, os alunos de direito que estão aí trabalhando e pensando também sobre a memória política do Brasil. Então é importante e disputada, né, a eleição também é disputa por memória. Quero muito agradecer a participação de vocês, com certeza não esgotamos esse assunto, ainda vamos falar sobre inteligência artificial, fake news, deep fake, muito na tela da Band, mas esse episódio do Band Eleições 2024 fica por aqui. Até a próxima.